Música Muito bem, estamos aqui com o jovem escritor, o Bernardo Dauzó, que não tem nada e as famílias tradicionais da rotina. Eu disse que esse sobrenome vai ir nas fronteiras afora. O jovem aqui, em verdade, já tem dois livros publicados e pretende, quantos mais tiver para o engendamento, Bernardo? Eu tenho mais dois livros. Mais dois livros? Você já tem um título ou quer deixar o suspense? Ah, eu vou deixar o suspense, mas não está definido. Não está definido? Não está definido. Então, dá um direito para a inspiração de ser escritora. Ah, eu sempre gostei do que mulei e escrevei. Daí, um dia, eu vou me inscrever no computador só para passar o tempo e gostei para decidir levar adiante. Esse tempo foi durante a pandemia? Então, eu comecei um pouco antes da pandemia, então, depois da pandemia, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever um pouco de dois livros, então, eu perdi eles. Ainda não era um pouco de que eu publiquei. Então, quando eu tinha oito anos, eu comecei a escrever o primeiro livro. Deu meu piano? Sim. Porque demorou muito para me fazer os desenhos, porque eu mulei bastante. E aí, eu conheço muito muito bem. Daí, foi assim que eu fiz. Daí, você disse, né, o dia, 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 o dia... Eu tenho muito bem! Muito bem. E pelos que nos encontram, principalmente a voz, a vendedora, você já escolheu a primeira edição. É verdade isso? É verdade, sim. Mas a gente já está procurando fazer o segundo. Então, fala bem bom. E com relação a começar a escrever, você me falou que foi do tempo, que foi do seu tempo. E quando sentiu o seu poder fazer um livro? Quando eu comecei a escrever esses livros, eu também não queria o publicar. Daí eu fui indo, andava fazendo a minha vida, escrevendo histórias. Então, foi uma história legal. E daí eu decidi publicar um livro. Gostei muito da clima, vi que podia dar alguma coisa e daí decidi. E deu nunca deu. É um processo total. E esse dinheiro, como é que você está gastando o livro em dinheiro dos livros? Da primeira edição, eu vou juntar todo o dinheiro para fazer mais. E daí, o bairro lá é fazendo mais. Daí eu vou juntar uma parte, outra parte de fazer mais. Para ter sempre muito. Então, eu era um empreendedor, nasce desde pequeno já. E você já sabe no que vai gastar que não seja reestrutivo? Eu estou juntando o dinheiro para comprar um PC. Não, mas o que? Já tem o modelo tudo? Não, eu já falei que queria essas coisas. Muito bem.